TGS Rap em homenagem ao meu pai Mesmo não estando aqui, eu sei que ele tá comigo Vamos lá Tudo começou em uma noite Minha mãe me falou, filho, levante Eu não entendi, ela olhou pra mim E disse seu pai, não está aqui Na hora não entendi, achei que era um sonho Aí que percebi, tudo tava estranho Minha mãe não parava de chorar E sempre falando pra mim me acalmar Naquela mesma noite de madrugada Junto com meu tio, peguei a estrada Aí me toquei, já tinha percebido Não entendi o que estava sentindo Chegando lá, vi meu pai deitado Não aguentei, fiquei desesperado Não queria acreditar que aquilo era real Meu coração doendo, me sentia mal Pai, eu sei que agora você está bem Junto com Deus te protegendo Eu sei, às vezes sinto falta de te abraçar Mas aí vejo que você está em um melhor lugar Cantando esse rap pra você ouvir Que no meu coração sempre vai estar aqui Todo dia lembro de você comigo Meu pai, meu herói, meu melhor amigo